Começa agora, Estudos das Obras de Emmanuel, um programa que estuda os textos do Espírito Emmanuel, psicografados por Francisco Cândido Xavier. Apresentação, Roberto Vitorino. Olá, amigo e amiga ouvinte, olá, amigo e amiga seguidor nas nossas redes sociais. Estamos iniciando mais um estudo das mensagens do Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, publicadas na coleção Fonte Viva, das edições da Federação Espírita Brasileira. Este nosso programa, ele é gravado, mas você pode se comunicar conosco, enviando suas perguntas, sugestões, reclamações, solicitar esclarecimentos, enfim, qualquer contato que fazer conosco, através do telefone 21-3386-1400, pelo WhatsApp 21-984-867633, pelo e-mail estudo de Emmanuel, arroba, rádio Rio de Janeiro, ponto AM, ponto BR, e nós aguardamos então o seu contato. Nós temos reprises às terças-feiras, às 2h30 da madrugada, domingo às 20h50, 10h para às 9h30 da noite, e no nosso site você vai encontrar os quatro últimos programas no YouTube, Rádio Rio de Janeiro, barra playlist, todos os nossos programas gravados. hoje, nós iremos estudar o livro Vinha de Luz, a mensagem 109, que nós vamos ouvir agora na voz do nosso conselheiro João Nogueira. Do livro Vinha de Luz, de autoria de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, nisto conheceremos. E Emmanuel se baseia na primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 6, onde o discípulo amado diz, nisto conheceremos o espírito da verdade e o espírito do erro. E comenta Emmanuel, quando sabemos conservar a ligação com a paz divina, apesar de todas as perturbações humanas, perdoando quantas vezes forem necessárias ao companheiro que nos magoa, esquecendo o mal para construir o bem, amparando com sinceridade aos que nos aborrecem, cooperando espiritualmente, através da ação e da oração, a benefício dos que nos perseguem e caluniam, ouvidando nossos desejos particulares para servirmos em favor de todos, guardando a fé no supremo poder como luz inapagável no coração, perseverando na bondade construtiva, embora mil golpes da maldade nos assediem, negando a nós mesmos para que a bênção divina resplandeça em torno de nossos passos, carregando nossas dificuldades como dádivas celestes, recebendo adversários por instrutores, bem dizendo as lutas que nos aperfeiçoam a alma à frente da esfera maior, convertendo a experiência terrena em celeiros de alegrias para a eternidade, descortinando ensejos de servir em toda parte, compreendendo e auxiliando sempre, sem a preocupação de sermos entendidos e ajudados, amando os nossos semelhantes, qual temos sido amados pelo Senhor, sem expectativa de recompensa. Então, conheceremos o espírito da verdade em nós, iluminando-nos a estrada para a redenção divina. Então, como sempre, Emmanuel, brilhante nas suas orientações, bem objetivo, e nós vamos, como sempre fazemos, vamos dar uma olhadinha no contexto da primeira epístola de João, nesse capítulo 4, para nós entendermos essa frase com que ele começa o estudo. Amados, não creais a todo o espírito, mas provais se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado. Na verdade, João registra o que Jesus falou, então ele está nos alertando que nós temos que provar se os espíritos são de Deus, porque falsos profetas sempre aconteceram, e nos dias de hoje, parece que muito mais, com a facilidade de comunicação, através das redes sociais, da internet, e tantos outros recursos tecnológicos, todo mundo hoje é especialista em alguma coisa, todo mundo quer dar a sua ideia, e infelizmente muitos sem conhecimento de causa, naquilo que nós chamamos de verdadeiro achismo, eu acho isso, eu acho aquilo, mas nós sabemos que ciência se prova, se comprova, então nós temos que tomar cuidado, a própria filosofia se discute, os assuntos, as ideias, mas afirmar é complexo, então nós temos que ter cuidado, e também ficou registrado que nós vamos conhecer o espírito de Deus, na fala aqui registrada, todo o espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, é de Deus, ou seja, se algum irmão nosso está pregando alguma coisa para nós, tentando nos convencer, e ele nega Jesus, nós já temos que ter um certo cuidado, nós não podemos ter preconceito de maneira nenhuma em relação às outras religiões, não cristãs, os conhecimentos são vastos, né, a mensagem de Deus é para todos, mas a gente já tem que tomar um certo cuidado, tá, isso aqui na época em que foi falado era importante, mas hoje a gente tem que ter um cuidado redobrado, né, e aqui mais à frente ele coloca, filhinhos sois de Deus e já os tem desvencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo, então realmente muito do que aparece aí é a influência do mundo, as coisas materiais, as necessidades materiais e que nós somos levados sem perceber, então todos eles falam, falam para o mundo e o mundo os ouve, e aí ele reforça que nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus ouve-nos, aquele que não é de Deus não os ouve, nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro, então temos que estar muito atentos, se o que nós estamos absorvendo como notícia, como informação, como estudo, em qualquer lugar que nós estivermos, através de qualquer meio de comunicação, nós temos que estar atento, será que isso está do espírito de verdade ou é do espírito do erro? E ressalto aqui que existem pessoas que estão no erro por ignorância, simplesmente, porque eles ainda acreditam daquela maneira, não estão com maldade, mas também sabemos que tem outros que estão exatamente no espírito do mal e querem convencer demais pessoas a participarem do mal, então nós devemos estar sempre vigilantes e a oração é a primeira grande defesa e depois essa observação, para que a gente não caia no erro por influência de terceiros. E João, ele complementa, que é muito importante, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então também aqui ele está nos alertando, como eu já vinha falando, alguns irmãos ainda não são de Deus, mas chegarão lá também. E o nosso primeiro passo em relação a eles é exatamente que nós nos amemos uns aos outros, que respeitemos o irmão no momento que ele está, porque certamente se hoje a gente já está mais esclarecido, no passado nós também erramos e erramos muito, senão não estaríamos mais nesta terra de expiação e provas. estaríamos já nos mundos de regeneração ou felizes e assim por diante. Então João ainda registra, nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Está importantíssimo, não é? Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeito o seu amor. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Então ele mostra como o amor é o alimento do Espírito, né? A nós, na medida em que nós amamos o nosso próximo, nós também estamos recebendo o amor de Deus em maior quantidade, vamos dizer assim. Deus sempre manda o amor na mesma quantidade para todos. Nós é que percebemos ou não de acordo com a nossa capacidade. E João complementa, no amor não há temor, não há o que temer. Nós o amamos a ele porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento. E quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Então as palavras de João, ele nos coloca realmente aqui numa posição bem clara da importância de observarmos a mensagem que nós estamos recebendo, da postura daquele irmão que se dirige a nós e ao mesmo tempo verificar se aquilo é de Deus. E por outro lado, nós temos que fazer a nossa parte. Quer dizer, primeiro, amar o nosso irmão, independente de concordar ou não com ele. A discórdia, ela é válida quando a gente tem discórdia de ideias, de pensamentos, de conhecimento, mas nos respeitamos, que eu acho que é isso que é o fundamental. E aí o Emmanuel, ele vai trazer para nós, então, aqui uma verdadeira fórmula para nós vivermos neste amor de Deus e, como ele coloca aqui, na paz divina, mesmo com toda a perturbação humana que nós vivemos. Então ele diz textualmente, É duro, né, a gente receber, principalmente daquele que a gente considera um amigo, um irmão verdadeiro, mas da mesma maneira que nós falhamos com eles, eles falham conosco. E a gente tem que estar atento. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Não foi isso que Jesus falou? E quem é que jogou pedra na adúltera? Ninguém. Nós somos adúlteros em pensamento, nós somos adúlteros nos nossos atos. Então nós temos que, primeiro, perdoar os nossos irmãos, porque nós também erramos. E vamos precisar do perdão de todos. Emmanuel nos diz, Esquecendo o mal para construir o bem. Ainda que eu queira construir o bem, Mas se eu ficar lembrando o mal que me fizeram, quer dizer, se eu não esquecer completamente Aquele mal que me fizeram, Aquilo que me incomodou, Eu não vou conseguir, né, construir o bem. Emmanuel nos diz, Amparando com sinceridade aos que nos aborrecem. Já foi dito que aquilo que nos incomoda no outro É exatamente o que nós não resolvemos dentro de nós. Está nos incomodando porque mexe com o nosso eu, Aquele mais interno, Aquele que só nós e Deus conhecemos. Então nós temos que realmente amparar verdadeiramente. Não é da boca para fora. É fazer um esforço mesmo interior, De abrir o nosso coração, Em relação aos nossos irmãos. Emmanuel nos diz, Cooperando espiritualmente, Através da ação e da oração, A benefício dos que nos perseguem e caloniam. Então, tem que ser exatamente isso. Ação e oração. Oração eu faço sozinho. A ação, eu tenho que mostrar para o meu irmão Que eu quero cooperar com ele. Ainda que eu tenha alguma mágoa, Mas eu tenho que fazer esse esforço. Vencer essa dificuldade, Me vencer, Para poder realmente ajudar aquele nosso irmão. E se não for para ajudar, Para pelo menos conviver com ele pacificamente. Emmanuel nos lembra, Ouvidando nossos desejos particulares, Para servirmos em favor de todos. O meu desejo, muitas vezes, É até inconfessável. Eu não falo para ninguém. A minha vontade era fazer isso, aquilo, Tudo mal. Mas quando eu quero fazer o bem, Eu tenho que sufocar esses meus desejos ainda, Instintivos, Que vem do nosso espírito, Verdadeiramente, né? Vem do nosso eu mais interno. E aí nós vamos conseguir, Vencendo essas más tendências, A gente vai conseguir realmente servir, Verdadeiramente. Emmanuel lembra, Guardando a fé no supremo poder, Como luz inapagável no coração. Então essa certeza nós temos, Deus está dentro de nós. E aí nós temos que manter essa luz, Cada vez mais forte, Mais acesa. E para isso, É o bem. E aqui ele complementa, Perseverando na bondade construtiva, Mesmo que mil golpes de maldade nos assediem. Não importa o nosso entorno, Olha para dentro, Sente que Deus está dentro de cada um de nós, E está dizendo para nós, Perdoa, Faça o melhor que você puder. E aí o Emmanuel nos lembra, Negando a nós mesmos, Para que a benção divina, Resplandeça em torno de nossos passos. Carregando nossas dificuldades, Como dádivas celestes. Ou seja, Quando eu me nego, E me coloco a serviço do outro, Quando eu procuro ajudar, O nosso irmão, Compreender o nosso irmão, As nossas dificuldades, Passam a ser dádivas. Porque elas nos fazem crescer, Elas são, Aguilhões, Aquilo que nos empurra, Para fazer o bem. E aí nós vamos ver, Como diz o Emmanuel, Recebendo adversários, Por instrutores. Bendito meu irmão, Que discorda de mim, Que me provoca, Porque com ele eu aprendo. Emmanuel ainda diz, Bendizendo as lutas, Que nos aperfeiçoam a alma, À frente da esfera maior. Então, Se nós não fôssemos cutucados, Provocados, Nós talvez ficássemos parados, Não buscássemos esse aperfeiçoamento, Não buscássemos nos melhorar, Nos relacionar melhor com o nosso irmão, Com os nossos irmãos, A nossa volta. E esse momento da pandemia, Ele está realmente provocando isso em cada um de nós, Porque nós somos levados a conviver mais diretamente com aqueles mais próximos, Nos mesmos ambientes restritos, Quando a gente muitas vezes partia para outras atividades, Agora nós temos que conviver, E conviver, O nome já diz, Viver com, Viver com é difícil, Porque nós queremos impor muitas vezes a nossa vontade, O irmão quer impor a dele, E assim por diante, E se nós não nos desarmarmos, Se nós não fizermos um esforço, Para realmente podermos, Nos equilibrarmos, Nós vamos ter dificuldade, Emano ainda diz, Converter a experiência terrestre, Terrena, Em celeiros de alegrias para a eternidade, Então toda a nossa convivência, Ela é para que nós possamos ser alegres, felizes, Descortinando ensejos de servir em toda parte, Quer dizer, Todo momento nós temos oportunidade de servir, Temos que estar atentos, Compreendendo e auxiliando sempre, Ou seja, Compreender o irmão, Por mais difícil que seja, A situação que ele está passando, O nível de conhecimento que ele tem, As grandes dificuldades que ele tem ainda, De se expressar muitas vezes, Em que ele não consegue verbalizar, Em que ele não consegue verbalizar, E muitas vezes agride, Então a gente tem que parar, Compreender, E diz Emmanuel, Auxiliar sempre, Como é que eu posso auxiliar? Bom, Eu posso auxiliar conversando, Tentando esclarecer, Mas ele não quer ouvir, Então o que eu posso fazer? Perdoar, Orar por ele, Pedir aos nossos guardiões, Ao guardião do nosso irmão, Da nossa irmã, Que desperte, Aquele coração endurecido, Aquela mente, Muitas vezes, Ainda endurecida, Para que possa sensibilizá-lo, Aumentar a chama divina dentro dele, E Emmanuel ainda nos diz, Tudo isso sem a preocupação, De sermos entendidos e ajudados, Então eu não tenho o que fazer, Pensando em nenhuma troca, Nós temos que fazer de coração, Entregar a Deus, Eu faço o melhor que eu posso, E caso não consigo o resultado imediato, Lançamos a semente, Fizemos a nossa parte, Deus vai cultivar aquela semente, Para que num determinado momento, Ela vá brotar, E aquele irmão, Se torne mais um cristão verdadeiro, Emmanuel ainda nos diz, Amando os nossos semelhantes, Qual temos sido amados pelo Senhor, Sem expectativa de recompensa, Então amar o semelhante, Não é muito difícil, Mas tem que lembrar sempre, Que o Senhor, Nos ama permanentemente, E a recompensa, Ela virá naturalmente, Tudo que eu fizer por interesse, Pode ser até que eu consiga o objetivo, Mas vai ser mais difícil, Aquilo que eu faço de coração, Pode demorar, Mas o resultado, Eu vou colher, De imediato, Com a paz na consciência, Que não há preço, Quando a gente pode, Deitar no travesseiro, E dormir, Um sono tranquilo, Porque fizemos a nossa análise, E vimos que não prejudicamos ninguém, Fizemos o melhor possível, E Emmanuel, Então ele conclui, Se nós fizermos tudo isso, Que ele recomendou, Nós conheceremos o Espírito da verdade, Em nós, Que é o mais importante, Não nos deixarmos levar, Pelos falsos profetas, Pelas tentações, Pelos desvios, Pelo caminho fácil, E Emmanuel complementa, Iluminando-nos a estrada, Para a redenção divina, Ou seja, O Espírito da verdade, Que brota em nós, Nos ilumina, Para a nossa, Redenção, E essa redenção, Ela vem através, Da nossa evolução espiritual, Da nossa melhoria, Da nossa vibração, E passamos a captar, A espiritualidade, Em um nível mais elevado, E certamente, Receberemos um pouco mais, Daquele manancial, Enorme, Que Deus nos envia, O tempo todo, E que muitas vezes, A gente não percebe, Porque não está, Com o Espírito da verdade, Em nós, Então meus irmãos, Vamos fazer esse exercício, De amar, De perdoar, E nos iluminarmos, Para que tenhamos, A nossa, Redenção, O mais rápido possível, E assim, Meus irmãos, Os nossos votos, De muita paz, A Rádio Rio de Janeiro, Apresentou, Estudo das Obras, De Emmanuel, Um programa, Que estuda, Os textos, Do Espírito, Emmanuel, Psicografados, Por Francisco, Cândido Xavier, A Rádio Rio de Janeiro, 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 A Rádio Rio de Janeiro,